Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre o meu primeiro semestre da faculdade de enfermagem Então se você que está aí do outro lado está querendo saber um pouco mais como foi o meu primeiro semestre Sobre as matérias, o que aconteceu basicamente em cada uma delas, é só continuar assistindo esse vídeo Vem comigo! Uma coisa amores, antes de eu começar o vídeo Me digam se a imagem está muito amarelada Eu estou tentando ao máximo não deixar ela assim Mas é porque no momento eu só estou com luz branca, não estou com nenhuma amarela para dar um equilíbrio Aí eu espero que a imagem esteja boa, a iluminação Eu espero que esteja legal, vocês me contam aqui nos comentários, tá bom? E a última observação é que se vocês estiverem escutando algum ruído, é o ventilador que está ligado Porque o calor, né, vocês já sabem que o calor está insuportável Então é uma coisa de louco Espero que a zoada não esteja tanto se incomodando Mas vamos ao foco do vídeo Então meus amores, como eu já falei, minha faculdade é de enfermagem E no meu primeiro semestre eu tive sete matérias Três foram onlines e quatro presencial As onlines foram análise textual, planejamento de carreira e sucesso e história da enfermagem E as presenciais foram bioquímica, biologia, anatomia sistêmica e relacionamento e comunicação Vou começar pelas onlines As três onlines que eu tive Análise textual é basicamente o português, tá? A redação A gente entra na faculdade e tem que pegar essa matéria para a gente ter uma base Da língua portuguesa, das normas e de várias outras regras que a língua portuguesa mesmo tem Então é basicamente isso Se você é igual a mim, que não gosta de português, é assim Mas é muito importante em qualquer curso Então é sempre bom ter essas matérias assim que se direcionam para português A segunda matéria foi planejamento de carreira e sucesso Isso que o próprio nome já diz, né? Você saber um pouco de como planejar a sua carreira durante o curso também é bom Você não tem que pensar apenas depois que você acaba o curso De como você vai seguir, o que você vai fazer Se você vai fazer uma pós-graduação ou não Então planejamento de carreira e sucesso Então é basicamente isso Fala um pouco também da faculdade que você está No meu caso eu não vou dizer qual é a faculdade Mas falou um pouco da minha, no caso, na matéria Então é basicamente isso Saber lidar depois que acabar o curso, né? O que é que você vai fazer depois que acabar o curso Para onde você vai seguir e tudo mais E a terceira de presenciais, Minto, Onlines As Onlines, História da Enfermagem História da Enfermagem é muito importante, né, gente? Se a gente está estudando enfermagem A gente tem que saber como tudo iniciou Como tudo foi, né? Como foi ocorrendo até chegar aos dias de hoje E duas figuras super importantes na história da enfermagem É a Ananeri e Flora Sinatgate Acho que é assim que pronuncia Então são figuras super importantes na história da enfermagem E que vale super a pena vocês estudarem Para saber como tudo se iniciou Nessas três Onlines, assim, eu não tive nenhuma dificuldade Isso vai de cada pessoa Mas como eu estou falando de mim Eu não tive nenhuma dificuldade Assim, a única que eu tive que Ficar até o final mesmo do curso Para ter a nota que a faculdade pede Foi a História da Enfermagem Porque realmente eu não sou muito fã de História em si Sabe? Coisa de cegos Não entra, não entra Aí acaba que eu Tive um pouco mais de dificuldade nesta matéria Mas isso é bem específico Vai de cada pessoa, tá bom? Agora vamos para as quatro matérias presenciais Que foram Vou começar por Biologia Que eu achei que seria uma matéria super fácil Porque no Ensino Médio Eu, tipo, ia muito bem em Biologia Só que é muito diferente Por que é diferente? Porque Biologia no Ensino Médio A gente estuda as células já formadas E na faculdade em si A gente estuda o processo que acontece dentro da célula Da célula Da célula Acaba que Muda todo o contexto Você se perde totalmente Que é um tal de Entrada Como é meu texto? Canal iônico? Canal de energia? É umas coisas lá que passam As substâncias Então eu achei que seria muito fácil Essa matéria Só que não foi Pra mim não foi fácil Tipo, foi muito, muito difícil Eu passei assim Arrastada nessa matéria Mas, mesmo se fosse ao máximo Consegui passar É isso que interessa A outra matéria Vamos lá Anatomia Sistêmica Uma matéria que eu já entrei lá falando Meu Deus, vai ser muito difícil Porque é muito nome Realmente é bastante nome Do corpo humano, né? Ai meu Deus, vai ser muito difícil Foi mais fácil do que biologia Gente Tipo, eu estudava Eu revisava E eu Nossa, que fácil Que legal Achando que seria Um bicho de sete cabeças E não foi nada do que eu pensei Biologia que eu achei Que seria difícil pra mim Ou que seria fácil Foi difícil E anatomia Que eu achei que seria Muito difícil Foi fácil Claro que tem as suas dificuldades, né? Mas, no geral Anatomia pra mim Foi muito, muito fácil É, a gente A gente, no caso O profissional A gente levou Pra ver cadáveres 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 De secados, tá bom? De secados Você não sabe Coloca no Google aí Se olha tanto Tanto cadáveres de secados Não é loucura Mas, basicamente Retira-se todo o líquido Do cupo dentro Depois que a pessoa Fala-se Óbvio, Naira Óbvio Aí, tira todo o líquido E, então, seca Tipo, seca mesmo Ó Que aquele negócio Sequinho É, é bem Coisa de faculdade mesmo Eu ainda não vi Nenhum cadáver É assim, fresquinho Como falam as pessoas, né? Mas Eu já tinha visto Um cadáver Era assim E eu fui pela segunda vez Nessa faculdade que eu tô Não que eu já tenha Feito outra faculdade Até fui visitar Mas, numa outra época aí Venci no médico Mas, então Anatomia foi isso Foi muito legal Falou sobre ossos Sobre Parte Do crânio As partes do crânio Parte intestinal As partes do coração Veias e artérias Vias e artérias Gente Vias e artérias É uma coisa Babado, viu? Você tem que Estudar muito Sempre fica revisando Porque senão Você esquece É uma loucura E é basicamente Isso de anatomia sistêmica A outra matéria Foi Bioquímica Quando você vai Pesquisar na internet Sobre matérias Da faculdade de enfermagem No curso de enfermagem Todo mundo Aterroriza você Dizendo que bioquímica É o terror, né? Aí eu já entrei lá Assustada Muito assustada Com essa matéria E também não foi Foi isso tudo Que o povo falou, não Eu não achei Não achei que foi Toda essa dificuldade Claro que é difícil Muito difícil Porque estudar basicamente A química É isso? É óbvio Bioquímica Só pode estudar química Né, Naira? Então A química da Vamos supor De uma vitamina Que você toma De um medicamento Pra passar A determinada dor Naquele local Então essas coisas Assim que Bioquímica Estuda Sabe? Ou ensina Pra gente E tem uma dificuldade Grande E lá Basicamente Foi dificuldade Pra todos Os alunos Não acho Que foi fácil Não Porque não foi Mas também Não achei Que foi um bicho De sete cabeças Como muitas pessoas Dizem aqui na internet Que bioquímica É horrível E tudo mais Uma dica Que eu dou pra vocês É que É o que eu fiz Na sala de aula Realmente Bioquímica Pra mim Não foi algo Que Só a matéria Em si Lá na sala de aula Me ajudou Foi a única coisa Que me ajudou Não Eu chegava em casa Não quer dizer Que eu chegava em casa No mesmo momento E ia estudar Mas quando eu chegava Em casa No dia seguinte Porque eu ia estudar À noite Então no dia seguinte Eu ia estudar Pelo próprio YouTube Aqui Pegava matéria Matéria não O assunto da matéria No caso Bioquímica E colocava no Google Ou no YouTube Gente Você encontra vários vídeos Muito legais Com professores excelentes E o que eu quero dizer com isso Você tem que procurar Outras fontes de estudo Você não pode Apenas querer Ficar Colado Num professor Porque Não Você tem que Procurar outros meios de estudo Eu basicamente Se eu não tivesse Procurado Aqui o próprio YouTube Pra estudar Eu digo a vocês Que eu não teria passado Bioquímica Porque só A aula Em sala de aula Eu não consegui Aprender totalmente Isso vai de cada pessoa Pode ser que tenha pessoas Que aprendam só Na sala de aula Eu não preciso procurar Outros meios de estudo Mas eu precisei Procurar o YouTube E estudei por lá E por isso que eu passei Eu tô muito feliz Gente Que bom que eu passei Então bioquímica é isso Não serve só Isso que eu falei Não serve só Pra bioquímica não Serve pra qualquer Outra matéria Tá certo? Então Foi só isso De bioquímica mesmo Que eu te contar pra vocês Ah Teve alguns experimentos No laboratório A gente tinha Metade da aula Na sala mesmo E a outra No laboratório Aí a gente tinha Que fazer alguns relatórios Sobre aquele processo Que aconteceu Lá no laboratório E foi muito fácil Assim Os relatórios Pra quem entra Logo na faculdade Os relatórios Foram meio Meio complicados Porque tem algumas Regrinhas Sabe Do ordem Então é uma coisa Bem fácil Fique tranquilo Fique tranquilo Que você vai se dar Super bem Tá bom? É só você focar Naquilo que você quer E correr atrás Estudar Que dá tudo certo Outra matéria foi Relacionamento Comunicação Que dentro da enfermagem Sim Tem que ter Se você é tímida Igual a mim Apesar de não parecer Que eu sou tímida Não sei Mas sim Sou tímida Mas não vem ao caso Relacionamento Comunicação Você tem que se relacionar Com No caso você exercina A função Do maqueiro Com o diretor Do hospital Então você tem que saber Se comunicar Vai ter pessoas Que você não vai Com a cara no hospital Vai Mas você vai ter que Falar com ela Porque você vai precisar Dela e ela vai precisar De você Se vocês não se falarem Não vai andar As coisas lá Não vai andar Não vai andar Então vocês precisam Ter mesmo Relacionamento Com comunicação Uma matéria Muito boa Professora No caso Minha Foi super excelente Eu acho que Que no caso Dessa minha Professora Ela também é Enfermeira Ela também Tem só A qualidade de enfermagem Então ela já sabe Basicamente Sabe Como lidar Com essas coisas E aí ela passa Para a gente De uma forma Muito simplificada Muito fácil Que dá para entender Super bem Não só Com os funcionários Que você tem que ter Um relacionamento Com comunicação Mas também Com os familiares E com o próprio paciente Porque Vamos supor Um paciente em coma A última coisa Que a gente perde Quando está em coma É a audição Então você tem Que conversar Com aquela pessoa Você tem que Dar uma atenção Especial a ela Mesmo Fisicamente Ela pareça Não está Sabendo de nada Não está te escutando Mas ela está sim Te escutando Porque a última coisa Que a gente perde É a audição Então relacionamento Com comunicação É uma matéria Super importante E vale a pena Você estudar ela Então amores As minhas matérias Foram essas Quatro presenciais E três onlines E os acontecimentos Não teve muita coisa Porque primeiro semestre Pelo que eu percebi Não acontece tanta coisa Fora da faculdade Ah, na minha faculdade Teve a ação social Que era verificar a pressão Doar sangue E também se tinha que Doar um quilo de alimento Para participar Dessas coisas E foi a ação social Foi verificar a pressão Foi verificar a pressão Estudar um pouco mais Hum, deixa eu ver aqui Mais É, o que eu lembro agora Foi só isso Foi bem simples Eu achei que o primeiro semestre É só para dar um back em você Toma aí Segura Aperteca sua E vem muita coisa por aí Mas dependendo De quando você esteja Assistindo esse vídeo Eu já posso estar No segundo semestre Né Terceiro Sei Quarto Último Já terminei a faculdade Posso ser que vocês Tenham me assistido E eu já ter terminado a faculdade Ou não Mas Olhando a data aí Que foi gravado Que foi postado Eu estou indo Para o segundo semestre Então depois eu faço Do meu segundo semestre E de todos os outros E caso você já tenha Esteja vendo Esse vídeo Passar bastante tempo Vai ter uma playlist aqui No meu próprio canal Que vai ter todos os meus semestres Que eu já fiz, tá? Até o primeiro Segundo Terceiro Quatro 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 E tem um vídeo aqui Que eu falo sobre a minha faculdade Respondendo a tag Sobre a minha faculdade São 15 perguntinhas Se você quiser conferir Eu deixo Aqui Para que vocês possam ver Tá, meus amores? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Não me deixe De clicar em gostei Para me ajudar na divulgação Para que outras pessoas Possam assistir E ver Se inscreve aqui no canal Para não perder Outros vídeos Eu não falo só sobre a minha faculdade Eu falo de outras pessoas também Dá uma olhada aí Se você é novo aqui Seja bem-vindo Um grande beijo Meus amores Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau